Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você que está aqui no canal para aprender nessa terça-feira da quinta semana da Páscoa, ano B, o Salmo do dia, o Salmo responsorial 144, 145, ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso, lindíssimo Salmo gente, a tonalidade dele está em Ré maior, tá bom? Nós temos três estrofes, então você vem comigo, não tem flex, não tem verso duplo, tá tudo certinho, tranquilinho para você cantar, estou cantando em Ré aqui, se tiver muito alto você canta em Dó, tá bom? Vamos então começar pelo refrão, ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso, mas antes, se você quiser estar inscrito no canal, inscreva-se aí, por favor, ativa o sininho para você receber notificação do YouTube, o YouTube sempre avisa você quando tem vídeo novo no canal e você sabe que aqui no canal da Val tem vídeo todo dia, porque tem os Salmos, tem o Cante Liturgia, tem o Salmo Odeando com a Val, que é o Salmo Dominical, hoje aqui você está assistindo o Salmo do dia, do dia, do dia da semana, porque tem dia que tem comunidade que tem a missa todo dia e a pessoa não sabe o que cantar, então vem aqui no canal da Val que você aprende a cantar o Salmo, tá bom? Vamos lá? O refrão Agora é a Assembleia A primeira e a Assembleia A primeira e a Assembleia Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos colores nos vendiam Na reino Na reino glória e o esplendor de vosso reino Que saibam proclamar o vosso portão O refrão O Senhor Vossos amigos Anunciem o vosso reino glorioso A segunda estrofe Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fogo de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração e de geração O refrão O refrão Ó Senhor Vossos amigos Anunciem o vosso reino glorioso A terceiro estrofe A terceira estrofe Que minha boca cante a glória do Senhor E que bendiga todo o seu santo nome Desde agora para sempre pelos séculos Desde agora e para sempre pelos séculos O refrão Ó Senhor Vossos amigos Anunciem o vosso reino glorioso Seguinte gente Difícil cantar esse salmo Quer aprender a cantar comigo direitinho Fazendo uma chamada de vídeo A gente faz direitinho A gente aprende O momento muito importante do salmo É você ter segurança Então se você não tem segurança do que está cantando Mesmo assistindo ao vídeo aqui Quer fazer uma aula comigo? Entra em contato pelo meu Instagram Ana Valkyrie Oficial Chiquinho está deixando direitinho aqui Como que você vai entrar em contato comigo Daí a gente faz uma chamada de vídeo A gente faz essa aula Muito particular com você Tá bom? A gente vai fazendo passo a passo Até você ficar segura Do jeito de cantar o salmo Tá ok? Eu aguardo você amanhã Aqui no canal Para mais um Eu Saludinho com a Val Tchau! Tchau! Tchau!